Eu sempre tenho dito o seguinte, nós vamos vencer no final. O Alex Jones disse ali o seguinte, é the true always wins. Então assim, nós temos uma grande vantagem, sabe? Nessa batalha que a gente tá, nós temos uma grande vantagem. A gente tem um milhão de desvantagens. O sistema brasileiro, ele dá muito poder pro legislativo, o judiciário é o Olimpo, então se o Toffoli não for com a tua cara, tu tá na merda. A gente tem um monte de problemas, mas assim, nós temos uma vantagem. Nós temos uma vantagem que ninguém nos tira, que é a vantagem de estar com a verdade. O problema da verdade é que a vitória de quem luta com a verdade nem sempre é rápida. Mas ela sempre vem. E nós vamos vencer no final. Nós estamos indo pro 15 de março. Eu acho que desde a vitória do Jair Bolsonaro, pelo menos pela minha visão, é a data mais importante. Desde 1º de janeiro de 2019 até hoje, é a data mais importante. É preciso que todos nós tenhamos a consciência do que está acontecendo. O que está acontecendo é que nós estamos à beira de fracassarmos, tendo vencidos nas urnas. Tendo vencido nas urnas. Vencemos lá na urna. Conseguimos eleger o cara que era o azarão daquela corrida. Viram que a gente ia eleger ele? Tentaram matar o cara. Agora estão tentando matar o nascimento do Aliança pelo Brasil. Enfim, é tudo pra que a gente perca. Mas a gente está com a verdade. A gente está com a verdade do nosso lado. E a verdade não é uma verdade divina. Ah não, porque Deus iluminou o Messias. Não é nada disso. É que nós somos pessoas honestas. Que entendemos que o Brasil é uma grande falcatrua. Votamos num cara íntegro, honesto, que confirmou, que confessou que não é... Eu não sou economista, não sou ambientalista, não sou da pecuária. Eu vou contratar pessoas que são. Eu sou apenas um líder. E nós votamos nesse cara e esse cara está tentando liderar. Agora, liderar nesse modelo é muito difícil. Porque você tem que competir com outros poderes que constitucionalmente têm ferramentas pra lutar. Não são ferramentas de um golpe, ferramentas injustas que o Maia está usando. Não! Aprovaram a porcaria da LDO. É legal. Você não pode dizer que o Maia está cometendo um crime. É legal. Dentro do sistema brasileiro, ele está dentro da lei, dentro da regra. Agora, o que nós estamos vendo é que o poder legislativo se juntou com o poder judiciário e com o poder da imprensa. E eles estão... Falta pouco. Eles estão quase derrubando o poder executivo. E nós que estamos com a verdade ao nosso lado, a gente não pode se arvorar no fato de termos a verdade. A verdade, a verdade, por si só, batalhará e vencerá. Não! Quem vai vencer somos nós. A verdade é a nossa ferramenta. A verdade é o nosso argumento. Agora, nós temos que ir pras ruas no dia 15. Dia 15 de março, pelo amor de Deus, não fique em casa. Cancele qualquer compromisso. Sabe? Vá! Chame outras pessoas pra ir. Leve os teus filhos. Todas as manifestações que nós fazemos são manifestações pacíficas. Vá! Leve os teus filhos. Leve os teus pais. Leve irmão. Leve parente. Leve todo mundo. Nós precisamos de volume. Nós precisamos levar as pessoas pras ruas. Nós precisamos ficar nas ruas. Não vá! Chega lá, bate o ponto e vá embora. Fique! Leve uma garrafinha d'água se tiver calor. Leve um guarda-chuva se tiver chovendo. Mas vá e fique o máximo de tempo possível. Nós estamos numa situação, infelizmente, de termos que lutar a cada dia pra manter a vitória que a gente conquistou nas urnas em 2018. Não subestime a força que o sistema tem. A força que o sistema tem é muito grande. E todas as forças estão se unindo contra nós. Nós temos a verdade. Mas pra que a gente vença, a gente precisa ir a campo e precisa batalhar. Vamos lá. Vamos pegar essa vitória. A vitória é nossa. A verdade está do nosso lado. A vitória é nossa.